Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindo de volta a nossa maravilhosa campanha de Capital Slab aqui no canal do Wacky, mas se você gosta dessa série, galera, acesse aqui e deixe aquele like na confiança, porque isso ajuda demais a entender que a série deve continuar aqui com vocês, tá bom? Bom, galera, deixa eu dar uma repassada, ah, antes um recado, existe aqui na descrição também um link pra minha loja virtual onde você consegue comprar Capital Slab, então se você não tem um jogo e tá afim de jogar, tá, você consegue comprar lá por meios nacionais e sou eu mesmo que vou te enviar aqui graças a uma parceria que eu tenho aqui com desenvolvedores, tudo bem? Então dá uma clicada lá, dá uma conferida, tem outros produtos lá também, dá uma conferida lá, qualquer coisa deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou ler, tá bom? Galera, é o seguinte, tá, olha só, no último episódio nós fizemos nosso Headquarter, nós contratamos nosso CTO, porque nós fomos pra área digital, né, nós começamos ali a fazer as pesquisas, as pesquisas que nós queríamos e nós também, galera, setamos um salário anual aqui de um milhão, eu tô pensando em passar isso aqui pra dois, vou ser muito sincero, porque, bom, tem uma estratégia aqui por trás, tem uma estratégia por trás, vou colocar em dois milhões por enquanto, poderia ser o máximo? Poderia eu pagar quatro milhões aqui pra gente? Cara, poderia, é o mais sensato? Não sei, vamos colocar aqui dois e cem, tá bom, deixa dois milhões, existe um porquê por trás, tá, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês o porquê que a gente tá fazendo isso, por enquanto deixa isso, cara, o que você quer saber? Você tá no máximo mesmo, whatever, vou colocar quatro milhões aqui, tem um porquê, tá, galera, tem um porquê, é um investimento, acreditem, acreditem se quiser isso que é um investimento, mas deixem, quatro milhões, vamos setar esse salário aí pra gente, aqui tá nosso RI, tá vendo? Eu tô gastando ali cem mil por mês, né, pra melhorar a relação com os meus investidores, isso aqui é um belo gasto e faz nossos stocks voarem, inclusive vou diminuir esse gasto aqui por enquanto, também tem um porquê, mas, deixa em cem mil aí mesmo, também. Ah, e nós também fizemos aqui o uso do nosso departamento de real estate, né, porque nós não queríamos ficar ajustando todos os aluguéis, então nós vinculamos ali no nosso real estate, né, e no último episódio também, galera, nós abrimos novas fábricas aqui de produtos, né, então tá maravilhoso. Uma das coisas que eu tava realmente pensando é se não valeria a pena eu colocar o Macarejo em IPO. O que que significa? Significa captar dinheiro do mercado, abriu o capital nela, né, pra galera de fora conseguir investir dinheiro lá, ela captaria esse dinheiro do mercado e provavelmente conseguiria ali subsidiar suas operações por muito tempo. Por enquanto eu acho que eu não vou fazer isso, por enquanto tá tranquilo, a gente tá com um lucro aqui decente de 15 milhões, né, a Macarejo ganha muito mais, o lucro dela é de 42 milhões, o lucro dela tá insano. O que que eu vou fazer, na verdade? Eu vou setar os dividendos dela aqui, não dividendos especiais, vou setar os dividendos dela aqui pra 50%, no próximo ano eu quero, na verdade até mais, eu quero que ela me paga 60%, retém 40% do lucro, e se a gente precisar abrir mais, bem, vamos 50% mesmo, porque eu quero dar a chance também do CEO decidir onde ele vai abrir mais lojas, né, ou coisas desse tipo. Então, por enquanto tá tranquilo, tem duas coisas que eu quero fazer nesse episódio, galera. O primeiro é começar, de fato, o nosso processo ali no mundo digital, né, abrir o e-commerce, de repente abrir também o nosso vídeo on-demand ali, nosso Wakatube, alguma coisa assim. Ah, então, isso é uma das coisas que eu quero fazer, e eu quero expandir também nossa pesquisa digital. Como eu disse pra vocês no último episódio, né, coisas que são muito interessantes de começar a pesquisar, cara, automóveis também é uma área que a gente poderia entrar, tá? Maybe, maybe, maybe. A gente vai pensar nisso aqui um pouquinho, né? Raw material de carro, assim, manda demais, né, no produto. Isso aqui dá pra produzir? Não dá porque eu não tenho borracha, e borracha eu preciso extrair, né? Ah, na verdade, eu posso plantar. Borracha é uma crop. Legal, bom saber. Tá bom? Então, borracha é uma crop, ok. Outra coisa que eu quero olhar aqui... Não, cadê, cadê, cadê? Era, né? Outra coisa que eu quero olhar aqui, isso aqui, eu preciso só de aço, aço a gente tem, carbone, preciso de todas essas coisas aqui, e eu tenho também. Então, não tá tão difícil assim produzir automóveis, eu só preciso de uma fazenda. Talvez a gente vá pra automóveis, galera. O problema de automóveis é que você precisa que a renda das pessoas estejam bem alta, senão não vale tanto a pena assim. Mas, ok, vamos dar uma segurada. Não é automóveis ainda. O que eu quero fazer, na verdade, galera, é pesquisar coisas de comunicação aqui que eu tinha comentado pra vocês, né? Camera phone, seria maravilhoso começar a pesquisar, porque assim que a gente lançar essa tecnologia, a gente tem um produto muito bom. E também, aqui na parte de computadores, né, começar a pesquisar por notebooks. Notebooks também você consegue ter um produto muito bom a partir do momento que você pesquisa. Geralmente você gasta ali mais ou menos cinco anos pra pesquisar. É um baita investimento, vai te dar muito lucro mais pra frente, então, provavelmente a gente vai pra essa área. Com tudo, com tudo, neste momento, eu quero dar uma olhada nos nossos produtos aqui que a gente tá vendendo, né? Vamos aqui nas nossas fábricas, deixa eu até olhar a parte cosmética. Eye Shadow aqui, ó, produto tech, 78%. Tá vendo que manda na produção disso aqui, ó? Isso aqui é 80% perfume, olha só, galera. Então, vale a pena a gente fazer uma... um lugarzinho de pesquisa, né? Um RD pra pesquisar a tecnologia de produção de perfume e de Eye Shadow. Nós vamos ter produtos melhores, portanto, margens melhores, certo? Certo? Certo, né, galera? Beleza. Então, vamos pensar nisso e pra fazer isso, vamos aqui no Headquarter, vamos aqui no Departamento de Recursos Humanos e vamos ver, galera, onde eu consigo as melhores pesquisas em cosméticos, né? Cara, lá em Ellington, definitivamente em Ellington. Vamos voltar aqui pra Ellington, salvo engano... É, tá aqui, né? Vamos abrir mais um RD aqui, cadê? RD Center. Abrir dois RD, talvez? Dá pra abrir dois RD? Acho que dá. Land Coast é muito caro, mas tudo bem. Ah, e aqui, galera, o que nós vamos fazer? Ah, vai ser produto mesmo, né? Usa aí, tranquilo. E aqui eu quero contratar a galera dos cosméticos. Contrata aí dos cosméticos. Tá errado, na verdade. Bom, whatever, vai ser assim mesmo. Cosméticos. Contrata todo mundo aí dos cosméticos, perfeito. E aqui nós vamos começar a melhorar a qualidade do nosso perfume, tá? Isso aqui vai ser de ano em ano. Então, melhora a qualidade do perfume aí, esse cara que cuida aí e tudo mais. Eu abri dois? Deixa eu até olhar aqui no Red Quarter de novo, talentos. Parte de comunicação. Lá em Ellington não é o melhor. Mascota é o melhor, tá bom? Em computador. Ellington não tá tão bem. E Mascota é melhor. Oh, crap. Tá bom. Vamos aqui nos cosméticos, então. Ellington também não é o melhor. Oh, no! Deixa eu ver algum outro produto aqui que vale a pena pesquisar, galera. Um segundo. Ok, galera, a parte de body care é muito forte lá em Ellington, tá? E eu tava dando uma olhada aqui. Em body care, que são produtos que também a gente produz, né? Por exemplo, tuto peixe também é 80%. E shampoo também é 80%, tá vendo? São coisas que estão sendo vendidas no Porto, então. São produtos que eu vou tirar muita vantagem se eu começar a melhorar a qualidade deles. Vamos colocar... Não, você não... Aqui em Ellington, por favor, ok. Vamos colocar aqui de novo, galera. Produto, perfeito. Colocou aí. E vamos colocar aqui body care, tá bom? Olha só. Todo mundo com 100% de produção aqui. É insano. Nós vamos começar a melhorar a qualidade do shampoo. Vamos melhorar do shampoo primeiro, depois a gente melhora do restante, tá? Cara, em um ano a gente melhora em 77 pontos a qualidade do shampoo. Insano isso aqui. É muito insano. Muito insano, galera. Muito insano. Então deixa eu ir. A gente fez um baita investimento aqui, né? E seria interessante abrir mais alguns aqui também. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Ok, galera. Eu abri dois cêntricos aqui, tá vendo? Vamos começar o RD de um novo produto aqui, que vai ser o Camera Phone. 2,76 anos a gente já vai começar a produzir o Camera Phone, que é maravilhoso. 2,76 anos é muito pouco. Faltou uma grana aqui. Eu vou pegar a grana da minha subsidiária, tá? Especial... Dividendos especiais, por favor. Perfeito. Vou pegar aqui tudo, né? Vou pegar aqui 7 milhões, tá? Ótimo, perfeito. Ok, obrigado. E aqui, galera, nós vamos colocar o RD de novo. Pronto, RD. Vamos começar aqui. Nós somos com produtos... Não, nós somos com computadores, certo? Verdade, isso aqui foi comunicação. Ok. Então, agora nesse RD aqui, nós queremos computadores. Ainda tem muita coisa de comunicação. Uau! Mas vamos com computadores. Vamos contratar todo mundo aqui. Vamos começar um novo produto. Notebook, exatamente. 2,29 anos. Então, galera, daqui 3 anos, basicamente, antes de 96, né? Em 95, no meados de 95, nós vamos estar produzindo notebooks e vamos estar produzindo camera phones, que são todos produtos disruptivos, né? Ou seja, a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas, assim, muito dinheiro mesmo, tá, galera? Muito dinheiro mesmo. Maravilhoso. Deixa essas pesquisas aí acontecer. Ah, Waka, mas, assim, neste ponto agora, neste momento, suas ações não vão cair o preço? Cara, vão, tá? Vão cair o preço, né? E é o esperado que aconteça. Mas vai ser, assim, tranquilo. Bem tranquilo. Se as coisas acontecerem, eu aumentei o meu salário também, né? É bom lembrar disso. Aumentei meu salário. Mas tá tranquilo, tá? Mas tá tranquilo. Ou então, pelo menos, não vai crescer tão rapidinho o nosso share, né? Nosso preço de comércio aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a velocidade, tranquilo. 50, 229. Uau! É empurrada, na verdade, né? Na verdade, o nosso valor de mercado aqui subiu demais, né? Uma grande ajuda que a gente tá tendo é por causa desse investimento aqui, galera. Tá? Esse investimento aqui, a gente investe 1 milhão ali por ano no RI, né? Departamento de Comunicação com o investidor. Então, só por conta disso também, nossas ações vão subindo, assim, sanamente. Isso é bom, porque aí o nosso valor de mercado vai subindo bastante. O que significa quando a gente emitir dívida, ou então quando a gente quiser aqui emitir bounds ou coisas desse tipo, nós temos direito a muito mais dinheiro, tá vendo? Fica bem mais fácil, ó. O banco provavelmente tá nos avaliando muito bem, né? Então, a gente consegue levantar muito dinheiro por conta desse valor de mercado aqui, né? Isso me agrada. Uma das coisas que eu tava em dúvida é se valeria a pena ou não, né, colocar a... Colocar a nossa Wacarejo em IPO. No momento, eu acho que eu vou dar uma segurada. Cara, 39% aqui. Vou comprar com Wacarejo um pouquinho. Milhões. E Bloom tá mexendo com o quê mesmo? Com tudo, né? Cara, geralmente mexer com tudo dá grana. Geralmente mexer com tudo dá grana. A gente tá em Bloom. Já tem 2.30. Tô com vontade de comprar um pouquinho. Tô com vontade de comprar um pouquinho. Tô segurado. Ok, vamos ver o que que foi? RD Commerce e Commerce. Perfeito. Video Storage, Video Streaming. Yes, galera! Significa que a gente pode começar nossas operações aqui, né? Deixa eu vir aqui em Trier. Vamos vir aqui em Trier. E eu vou começar as nossas operações aqui de fato. Deixa eu comprar alguns lugares aqui, dois por dois. Porque eu não quero colocar ali junto. Tá bom. Tô meio sem dinheiro, mas eu acho que vai dar. Eu quero Digital Edge. Internet. Coneja de internet. Aqui, Set Business. Eu quero aqui pra ser o nosso e-commerce. Deixa eu pausar aqui pra fazer isso. Eu preciso de outra internet company. Abre aqui. Perfeito. Set Business. Isso aqui vai ser Video On Demand, né? Oh, crap. Eu não queria Video On... Não era exatamente Video On Demand que eu queria. Tudo bem. Já fiz a caquinha. Já fiz a caquinha. Não era Video On Demand que eu queria, galera. Era outra coisa que eu queria. Mas tudo bem. Ah! Video On Demand é dar dinheiro por inscrito, tá vendo? Não é o nosso marketing. Oh, no! Ah! Droga! Droga, droga. Deixa eu até olhar aqui. O que que eu confundi, galera? Se não é Video On Demand, é o quê? É Video Sharing. É Video Sharing. Tá? Video Storage e Video Streaming. Basicamente o que eu preciso. Video Storage e Video Streaming. Tá, a mesma coisa, né? Ah, dá pra abrir os três, então. Então, beleza. Não, então, menos mal. Deixa eu pegar uma grana aqui de novo com a minha subsidiária. Ela tá me subsidiando agora, literalmente. Não sou eu que estou subsidiando ela. Ela que tá me subsidiando. Vamos pegar aqui uns dividendos especiais aqui. Me dá 10 milhões aí, vai. Não tô fazendo nada mesmo. Thank you. Legal. Ah, e agora, galera, nós vamos abrir mais uma Digital Age aqui. Ufa! Por um segundo eu achei que eu tinha feito caquinha, né? De fato, eu tinha feito caquinha, né? Exatamente o que eu queria, mas tudo bem. Faz aí, tranquilo. E aqui nós vamos com Video Sharing. Pronto. Isso aqui é a nossa Advertiser, de fato, né? Legal. Então, galera, vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Primeiro, a gente vai diminuir o Subscribe dela aqui ao máximo. As operações estão tranquilas. A gente vai colocar alguns Markets aqui, com certeza. Eu não tenho nada aqui, né? Vamos ver qual Marketing aqui que faz sentido. Esse aqui, 37 pontos por 2,64. 31,59. Então, 59. Mascot. Vamos em Mascot aqui também. Tem esse aqui de 58 pontos, né? Por 2,67. E por último, a gente tem aqui embaixo. Esses aqui não estão com um rate tão grande assim. Cara, eu preciso comprar essa empresa de verdade. 32 pontos, 60 pontos por 2,75. Perfeito, ok? Então, cada um tá num lugar diferente. Trier, Mascot e Ellington, certo? Vou colocar aqui... Vou colocar 18, por enquanto. Cada um, né? Não dá pra gente meter a cara aqui, não? Exatamente. E tal que as operações aqui, assim que iniciar as operações... Cara, por que eu não tenho a tecnologia necessária? Na verdade, eu acho que ainda tá... Ainda tá... Processando, certo? Cadê? Eu tenho as duas tecnologias. 28, 32. Calma, guys. Como assim eu não tenho a tecnologia necessária? Tem sim. 32, 28. Média dá muito mais que 10. Let's go. Ele tá num processo lento aqui, né? Ainda não processou que dá pra ele começar a, de fato, produzir alguma coisa, né? Então, o marketing aqui tá correto. Aqui tá beleza. Tranquilo. Ah, agora sim. Agora sim. Ok. Vou pausar aqui um pouquinho. E de cara, galera, a gente vai enfiar bastante dinheiro nisso aqui. Tá? 305 mil por mês. Ok? Né? Ajustar de acordo com a inflação. Poderia ser até mais, pra ser muito sincero. Porque vale... Mais aqui vai pra quanto? Pra 600, né? A gente vai colocar 400 mil por mês. Pronto. Deixa aí. Legal. Isso aqui a gente vai fazer o marketing somente na nossa própria empresa aqui. Vamos colocar 69 mil lá. A gente fica na nossa empresa, né? Então faz sentido. Na nossa empresa, a mesma coisa aqui. 400 mil. Aliás, o máximo. Vai o máximo. Desenvolve o máximo possível aqui esse marketing. E aqui, galera, que é o nosso e-commerce, né? O e-commerce aqui a gente vai colocar 200 e poucos mil aqui. E nós vamos colocar na nossa própria subsidiária. E vamos colocar o máximo de preço ali, né? Então, qual que é a sacada? Qual que é o pulo do gato? Vamos modificar esses nomes aqui primeiro, né, galera? Isso aqui é o... O AcaLivre.com. Perfeito. Isso aqui é o nosso vídeo on-demand, né? O AcaTube. AcaTube. AcaTube.com. Aliás, isso aqui não é o AcaTube. Isso aqui é o AcaFlix. AcaFlix.com. Isso aqui é o de subscribe. E esse aqui, galera, vai ser o nosso AcaTube. AcaTube.com. Aqui é onde vai passar nossas propagandas e tudo mais. Perfeito. Então, investimento pesado aqui, tá? Investimento bem pesado. A gente tem que fazer isso gerar alguma grana de alguma forma. Bom, vou começar a trocar isso aqui pra e-commerce. E uma das coisas que agora vale a pena, que vale a pena começar a pensar, é de fato em contratar um CTO, né? Um COO, perdão. Pra começar a cuidar dessas lojas, né? Principalmente pra ele ajustar o preço do e-commerce. Coisas desse tipo. Então, vamos vender aqui no e-commerce. No e-commerce, no e-commerce, o preço de 1,42 está ok? Eles vendem de quanto? De 3,39? 2,41. Tá? 1,42 está bem ok, né? Vende aí de 1,60. Cara, eu sinceramente não sei. Eu vou habilitar de cada um aqui. E seja o que der, né? 1,90. Tá bom. 1,90. Isso aqui vale a pena vender no e-commerce? Nem sei se dá. Pra ser muito sincero. Vou vender isso aqui no e-commerce. De 14. A galera vende de quanto lá? Vende de 30, tá vendo? Aqui eu tenho que vender mais caro. Um pouco mais caro no e-commerce. E-commerce, 21. Tranquilo. Vou ser. Vamos habilitar. 18, 24. Eles estão vendendo de quanto? 110, 112. Não, tô olhando errado. 42,45. Isso aqui dá pra vender de 30, talvez, no e-commerce. Perfume. Isso aqui é a mesma coisa. Vamos vender no e-commerce. 2,42. Deixa eu ver quanto que eles vendem. A 5 e a 2. 2,17. Deixa 2,46 aí. Talvez. De bom. O iogurte aqui. Vamos vender no e-commerce também. 74. 74 não, né? 1,40. Vamos vender a 1 aqui. 1. Trapelo. Lipstick. Vamos vender aqui também. 14. A gente tá vendendo a 18 daqui. Eles estão vendendo a 31,33. Pode vender aqui a... A 24, talvez. Vendi aí, tranquilo. Isso aqui já foi? Não. A gente tá vendendo a 18. Eles estão vendendo a 34. Vendi aqui a 24. Pronto. Pronto. Legal. Mesma coisa pra cá, né, galera? Vamos ver. Eles estão vendendo a 4. A 2,66. Tá bom. Deixa esse preço aí mesmo. Pão. Vamos vender lá também. Pão a 1,13. Eles estão vendendo a 1,55. Vamos vender a 1,30, talvez. Não sei se vai vender bem. Mas tudo bem. Vamos colocar lá. Isso aqui a gente tá vendendo a 2 aqui. Os caras estão vendendo... Tem a 2,55. 2,57. Tem a 2,16. Pronto. Isso aqui também. O supply tá alto em relação à demanda, né? Então, talvez o e-commerce aqui seja o que a gente tava esperando mesmo. Vender a 1,10, talvez. Deixa eu ver. Eles estão vendendo a 1,34, 1,36. 1,10. Legal. Foi tudo? Acho que foi tudo. Acho que tá tudo no comércio. Ah, faltou esse. Barra de chocolate. Barra de chocolate eles estão vendendo a 99 centavos. Nós podemos vender a 82 centavos, certo? Certo. Eu acho que o restante tá tudo no e-commerce. Eu espero, pelo menos. E-commerce. 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 Tranquilo. Nossa, muito lindo, né, galera? Faltou isso aqui? Isso aqui a gente não vai vender, tá certo? Tudo já está no e-commerce. Menos as coisas que a gente realmente não quer produzir lá. Meu Deus, eu quase não consegui falar. Beleza. Deixa aí acontecer. A gente já tem trigo. Opa, a gente já tem trigo. A gente já tem trigo. Quer dizer que nós temos expansões a fazer, né? Salvo engano aqui, ó. Eu preciso produzir wheat germ oil. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. E depois produzir algumas outras coisas. Vamos abrir algumas fábricas pequenas aqui de novo. Fábrica pequena. Desse lado aqui mesmo? Ou desse lado? Vou abrir desse lado aqui. Vou abrir desse lado. Ok. Isso aqui eu quero... Ops. Dá licença. Não, não, não. Is it. Tudo isso aqui. Vamos... Não, coconut oil. Eu quero vir aqui na comida, talvez. Não. Na verdade, cosméticos. Aqui. Wheat germ. Acerta a fábrica aí. E a gente já está puxando, comprando aqui da gente mesmo. Perfeito, ok? Então, isso aqui já vai ser uma produçãozinha. E esse cara aqui. E você vai produzir... Trava aí. Você vai produzir cereal bar. Dá pra fazer. E farinha, né? Farinha. Cereal bar e farinha. Então, vamos produzir a farinha desse lado aqui. Farinha. Farinha, por favor. Certa a fábrica. Farinha. A gente está comprando a gente mesmo. Perfeito, ok? E a outra coisa, faltou a cereal bar, né? Deixa eu abrir fábricas pequenas desse lado aqui. Certa a fábrica. Cereal bar. Certa a fábrica aí. Tranquilo. Ceral berry, eu acho que tem que comprar do porto mesmo. Não tem muito o que fazer. Mas agora o trigo a gente consegue comprar da gente mesmo. Dá pra comprar trigo do... Tá bom. Perfeito. Então, barrinha de cereais está ali. Tranquilo. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer, galera. Não, aliás. Acabou. Farinha. Isso aqui. Wheat germ. Perfeito. Deixa eu ver o que dá pra fazer com farinha. Trava aí. Cakes a gente já está fazendo. Cooks também. E pão também. Então, menos mal, né? Tranquilo. Clicar aqui. Clique. Aqui. Travar isso aqui. Wheat germ oil. Deixa eu ver o que dá pra fazer com ele. Com três coisas que a gente já está fazendo. Perfeito. Ok. Legal. Deixa esses caras produzirem. Assim que eles produzirem essas coisas, a gente já vai clicar lá. Como é que está aqui? Está tentando sempre colocar o máximo de grana lá na nossa operação, né? Visita está pouca ainda, o reach. Aqui, ó. A gente está atingindo poucas pessoas, mas conforme nós estamos atingindo, aquilo ali vai dar bastante lucro. Pode ser que não dê lucro agora? Galera. Certo. Dê lucro agora, né? Assim, pode acontecer, com certeza. Eu preciso agora fazer o link, né? Por exemplo, farinha. Eu quero comprar de mim, não de outro cara. Pelo amor de Deus. Comprar de mim aí, por favor. Aqui é a mesma coisa, né? Farinha. Comprar de mim. Entendeu? Perfeito. Acho que está ok. E você também tem farinha aqui embaixo. Comprar de mim aí. Perfeito. Ok. Acho que eu setei tudo que tinha farinha. Você. Corn, paper, sugar, corn. Não. Então, você não. Ela não tinha outra coisa. Farinha, sugar, focoa. Não. Leite a gente não tem também. Cacau a gente compra no lugar correto. Isso aqui não tem. Farinha, farinha. Ovos a gente está comprando o negócio correto. Então, também está ok. Ah, lembrei. Ok. Aqui a gente está comprando o cara correto, né? Perfeito. Só que aqui, galera. Agora, vocês. Principalmente vocês, né? With oil. Aqui. Eu quero comprar de mim. Fui de Deus, né? Produz o negócio agora. Então, por favor. Compre da gente aqui. With oil. Uma coisa. Produz da gente. Qualidade talvez um pouquinho pior. Só que vale a pena ainda, né? Você. With oil. Compre da gente aqui também, ó. Qualidade um pouquinho pior. O preço é um pouquinho maior. Então, no geral, produto um pouquinho pior. Mas tudo bem. Paga isso. Afinal de contas, é uma produção própria. Significa que o dinheiro está girando. Está entrando para a gente. Bem melhor, né? Legal. Deixa as coisas acontecerem. Você. Alguém comprando a gente? Tem. Você. Está vendendo a 6,66. Legal. Marcar aqui para e-commerce. Vou vender aqui a 5,50, talvez. 5,53 lá no e-commerce. Certo? Poder vender essas coisas no e-commerce? Cara, poderia. Agora, faz sentido? Acho que não. Eu posso vender até um pouquinho mais barato. Dei a 1 aqui. Só para aumentar. Cara, você é a 1. Preço, né? Não preço. Não dá nem para... Para exigir muito. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Aumentar o treinamento desses caras. Legal. Perfeito. Ah, vou ser. Eu vou aumentar um pouquinho. Aumenta um pouquinho aí. Que eventualmente você vai evoluindo. Legal, né, galera? Olha só. O que eu tinha dito para vocês, né? Nosso lucro diminuiu absurdamente. A gente está investindo muito pesado nisso aqui. O que significa que nossas ações provavelmente caíram. Não caiu, cara. Cara, que insanidade, né? A gente mexeu, mexeu, mexeu. Tomou prejuízo. Tomou prejuízo num mês aqui. Olha só. Aquele meizinho ali foi um meizinho de prejuízo. E mesmo assim a gente está bem. A gente está bem. A partir do momento que nós conseguimos tirar frutos daquelas pesquisas que eu coloquei. Galera, aí o negócio vai começar a ficar pesado, tá? Inclusive está vendendo coisas aqui, hein? Está vendendo coisas. Está vendendo. Está vendendo muita coisa aqui, eu diria. Body lotion, shampoo. Tudo sendo vendido. As coisas de cosméticos aqui também sendo vendidas. A iogurte não está legal. Ice cream. Só que olha só. Chocolate bar. Vendendo e vendendo muito bem. Remarcação decente, né? De 9,35%. Na verdade não. Remarcação de chocolate bar está ruim. Vamos remarcar isso aqui direito, cara. Espera aí. Está uma coisa errada. Deixa eu ver. 82. Estão vendendo a... Vocês estão vendendo 82, cara. Não, espera aí. Vamos remarcar maior aqui. Porque senão eu vou quebrar minhas varejistas também, né? Remarcação de 36%. Melhorou. 36% melhorou, né, galera? 36% melhorou. Vamos ver como é que está aqui. Ainda não está fazendo lucro. Eventualmente vai fazer, né? Por enquanto não. A gente tem que atingir mais pessoas e tudo mais. O Macatube aqui eu estou tentando melhorar o marketing dele. O revenue dele aqui. A gente já está tomando o market share, né? O que é maravilhoso. Está lindo, para falar a verdade. Vamos setar mais gastos aqui no nosso mercado. No nosso marketing. Aqui a mesma coisa. Mais gastos aí. Dinheiro é um dinheiro que flui para a gente de volta. Então não tem por que a gente não colocar ali. Está tomando prejuízo aí, hein, galera? Está tomando prejuízo, por incrível que pareça. Está você. Você está bem. Está bem. Esse cara aqui está mantendo o lucro dele. Tranquilão. Deixa eu ver quanto de grana que ele tem aqui em caixa. 25 milhões. Esse cara está tranquilo, né? Tranquilo. No final do ano ele vai pagar o nosso dividendo. Nossa empresa vai continuar crescendo. A gente está bem alavancado aqui na nossa varejista, né? O cara do varejo lá está fazendo um belíssimo trabalho. Mas é isso. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Vou tentar fazer alguns ajustes operacionais aqui de preços, coisas desse tipo. E é isso. Mais um prazer em vocês comigo. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.